Música Vamos falar de carnaval com solidariedade. Doar sangue pode salvar vidas. E nesse período de festas carnavalescas, o estoque no Emoã fica abaixo e a necessidade aumenta. Confira na reportagem como você pode doar. Quem é doador de sangue sabe a importância desse ato. O sangue vem de graça e é um benefício para muitos que necessitam. Alguns ainda têm dúvidas sobre o assunto. A minha única dúvida era que, após fazer a doação, ficar fraco, chegar a desmaiar, não ter um acompanhante, infatar comigo, essa só era a única dúvida era essa. Tem gente que acha até que o sangue pode ficar mais fino se doar. E além desse, muitos outros mitos afastam os doadores. Tem pessoas que não doam porque acham que doar sangue vai engordar. Ou então que vai emagrecer. Ou então que doar sangue e vicia. Se doar sangue uma vez, vai ter que doar sempre. Então tudo isso, nada disso é comprovado cientificamente. Depois dessa explicação, você deve estar se perguntando. Eu nunca doei, mas eu tenho vontade. Mas sabe como é que a gente faz? Para ser doador, é preciso ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde, ter se alimentado bem, no mínimo duas horas antes da doação, não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 24 horas. Se for fumante, passar pelo menos duas horas sem fumar antes da doação. Os doadores devem apresentar documento oficial com foto. Os menores de 18 anos só podem doar com o consentimento formal de um responsável. Quem teve malária só pode doar um ano após a cura da doença. Não podem doar temporariamente pessoas com febre, gripe ou resfriado. Mulheres grávidas ou no pós-parto. Segundo o Emoan, 180 pessoas passam diariamente para fazer doação de sangue. Só que por conta das festas que estão chegando, do carnaval e das necessidades dos pacientes que estão nos hospitais, essa demanda tem que aumentar. Tem que chegar pelo menos a 250 doadores por dia. Esse ônibus conhecido como Vampirão atende as solicitações de empresas e comunidades que não conseguem, por algum motivo, deslocar funcionários e moradores até a sede do Emoan, mas que tem boa vontade em doar. A gente sabe que nesse período de março o estoque do Emoan tem uma baixa. Então, um dos meios de criar essa interação com o nosso funcionário, estimulá-lo a fazer o bem e envolver a comunidade ao mesmo tempo, a gente teve como ideia trazer o Vampirão aqui para estar fazendo essa ação junto a todos. Para quem ainda tem dúvida, fica a dica dessa arquiteta que é doadora de sangue desde 2004. Você está doando amor, você está doando uma coisa que você tem que não vai te fazer falta. Então, o importante é isso, é você saber que você está ajudando uma pessoa com algo que não te custa nada. Custa nada mesmo. Olha só, há dois dias da abertura do Carnaval em Parintins, uma reunião definiu na tarde desta quinta-feira toda a estrutura, organização e segurança da festa. Tadeu de Souza traz os detalhes. Bom dia, Tadeu. Bom dia, bom dia você em casa, bom dia palintinenses na capital do estado. Nosso assunto hoje é o Carnailha 2019, que promete ser um dos melhores desde sua criação há 20 anos atrás. Ontem à tarde, aqui na sede do governo municipal, no Palácio da Jonatas Pedrosa, aconteceu uma reunião com todos os segmentos envolvidos no Carnailha. Quem conversa conosco agora é o capitão Ricardo Viana, que vai dizer como a Polícia Militar vai atuar aqui no Carnailha 2019. Nós já reforçaremos o policiamento diário, mesmo que vai haver festa grande, a festa da IACA, que é uma festa tradicional, onde há um público grande. Então, nós vamos atuar nos bairros, na periferia de Parintins, para inibir furtos, para inibir roubos e crimes afins. A reunião de ontem foi presidida pelo prefeito Frank Migacia, que destacou a organização do Carnailha para a nossa reportagem. Sim, nós tivemos uma reunião aqui com a área de segurança, a área social, a área da organização do Carnailha, para tomar todos os cuidados necessários, dar todo o apoio à Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro, à Guarda Municipal, aos seguranças que serão contratados temporariamente para atuar nesse Carnailha. Para vocês terem uma ideia, envolve aproximadamente 150 trabalhadores que serão contratados temporariamente para a realização de três noites de Carnaval. Então, você que está em Manaus, que quer conhecer um Carnaval diferente, um Carnaval movimentadíssimo, venha para Parintins, venha para o Carnailha 2019. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Tadeu. E a melhor idade também já entrou no clima do Carnaval. Os idosos caíram na folha na noite de ontem ao som das tradicionais marchinhas. Foi na sede da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, no Santo Antônio. Olha só. Um Carnaval tradicional, com direito a marchinhas, confetes e serpentinas. Assim foi os festejos dessa turma da melhor idade. Eles são da Universidade Aberta da Terceira Idade, um programa da Universidade do Estado do Amazonas, que funciona neste centro de convivência da Zona Oeste. A terceira idade é muito alegre. Eles têm o frevo no pé, o samba no pé, a alegria no pé. Eles nos animam, os jovens vendo eles dançarem, brincarem, o Carnaval. É uma animação muito grande. Mais de 150 pessoas participam do evento todos os anos. Essa é a oitava edição do Carnaval da Funate. Assim como nas outras festas, essa aqui é sinônimo de muita alegria e também de casa lotada. Aqui não adianta vir sozinho, tem que trazer toda a família para curtir o Carnaval. E Carmen foi uma dessas. Além de ser mascote da festa, também trouxe o filho e a neta para se divertir. E quem quiser ingressar no programa ainda há algumas vagas. Mas é preciso atender alguns pré-requisitos. Você precisa ter 50 anos ou mais, trazer a xerox do seu RG, do CPF e do seu comprovante de residência se você é aluno novato. E ver ainda o que tem de vagas, porque na semana passada nós começamos as matrículas, mas ainda temos vagas para alguns cursos. Enquanto isso, a diversão não tem hora para acabar para essa moçada cheia da disposição para pular o Carnaval. O Boletim Tempo fica por aqui. Um ótimo fim de semana, aproveite o Carnaval. Fica agora com o programa Namira. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto